A Odisseia dos Tontos é uma comédia argentina, ambientada no tempo do Corralito. Assim ficou conhecido o bloqueio geral de todas as contas bancárias do país que aconteceu durante o governo de Fernando de la Rua. Aliás, aqui no Brasil, aconteceu algo muito semelhante durante o governo de la Rua. A pessoa que estamos acostumbrados, os giles, se convierte em uma verdadeira patada nos dientes. E uno diz, basta. Na verdade, foi uma tragédia. Que levou milhares ao desespero em ambos os países. Mas o diretor Sebastián Morinstein preferiu inverter as expectativas e desenvolveu a partir daí uma comédia premiada em todos os festivais de cinema ao redor do mundo. Segundo o diretor, esses tontos do título são pessoas comuns. Gente que trabalha, paga impostos e cumpre as suas obrigações sem jamais reclamar. Na linguagem de um sanguista carioca tradicional, como, por exemplo, Moreira da Silva, eles seriam chamados, talvez, de trouxas ou de otários. 158 mil, 653 dólares. O filme focaliza um grupo desses cidadãos que, um dia, dizem, chega. Então, partem para uma atitude radical. Trata-se de recuperar o dinheiro que lhes fora roubado pelo mesmo salafrário que o roubaram. Mandou construir uma bóveda para encanutar a guita que nos afanou. E se tem a razão. O plano era quase impossível, mas resulta hilariante porque os produtores, Ricardo Daringo, seu filho Tino, escolheram um time de ativistas no mais desastrado possível. Sabe o que estou pensando? Que algo temos que fazer. Existe a possibilidade de que este homem Manzi tenha um caja forte, uma bóveda. Não sabemos bem aí, no meio do campo. É provável que tenha toda a plata. E assim, Ricardo Tino e o diretor Sebastian Bornstein aproveitam para contracenar com velhos companheiros. Destaca-se aí o veterano Luiz Brandoni, que é um dos intérpretes do sensacional A Grande Dama do Cinema de José Luiz Campanella. Aliás, o diretor Sebastian Bornstein é filho do falecido Tatua Bornstein, um dos artistas responsáveis pela importância que o gênero da comédia conquistou no mundo do cinema. Na verdade, é fruto de uma competência que levou várias gerações para se firmar. Bom divertimento. Bom divertimento.